Ei docente SESI, imagina ter o seu trabalho reconhecido, valorizado e até replicado em toda a rede SESI. Essa é a proposta do Boas Práticas Docentes, um projeto que busca dar visibilidade a trabalhos bem-sucedidos desenvolvidos nos departamentos regionais da rede SESI. Afinal, o que é bom a gente compartilha. Os projetos destaques serão selecionados por comitês independentes, que avaliarão se as ações estão associadas ao uso de tecnologias educacionais, metodologias ativas, cultura maker e de inovação e as cinco áreas STEAM. As melhores práticas serão publicadas e divulgadas no aplicativo Geração SESI Senai durante um mês, em banners do portal SESI Educação e nos canais digitais do SESI, além de receber uma classificação especial no repositório de boas práticas. É isso mesmo! O repositório de boas práticas é uma novidade e mais uma ferramenta criada para impulsionar o docente SESI. Independente da classificação, todos os trabalhos submetidos no projeto Boas Práticas Docentes estarão disponíveis para consulta no repositório. E assim, será possível estimular ainda mais o compartilhamento e a troca de experiências pedagógicas entre docente de toda a rede SESI. Demais, né? Por isso, se você realizou algum projeto inspirador e inovador que se encaixe nos critérios do projeto, compartilhe sua experiência! Leia atentamente o regulamento, valide com seu gestor imediato e participe, porque sua ação merece ser compartilhada!